Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite nós estaremos orando para Deus tirar a ansiedade do seu coração. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, está escrito Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. A ansiedade, ela não faz bem. A ansiedade, que é aquela preocupação excessiva, ela abre a porta para outros problemas entrarem na nossa vida. Mas é difícil viver sem a ansiedade. São muitas as preocupações que nós temos. Mas nós temos que tirar essa ansiedade do nosso coração para que possamos pensar direito e encontrar com bastante calma a solução para os nossos problemas. Então, essa oração da noite é para você que anda ansioso, ansiosa, preocupado, até com insônia, até tomando calma antes. Essa oração será nesse sentido. Antes de orar, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Você que deseja que Deus abençoe a sua vida, clique agora antes da oração, aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai gostar bastante, Deus vai abençoar a sua vida. Acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar o seu agradecimento, é só dar o seu like e compartilhar essa oração. Inclusive, você pode agora escrever, antes da oração começar, o seu problema aqui nos comentários. O que é que está te causando ansiedade? O que é que deixa você preocupado ou preocupada? Escreva aqui nos comentários para a gente orar. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final da oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença, meu Pai. E estamos aqui unindo a nossa fé para a nossa oração da noite especial. Na tua palavra, meu Deus, o Senhor disse para nós não andarmos ansiosos, porque o Senhor iria cuidar de nós. Assim como o Senhor cuida das aves que não semeiam, nem colhem, assim como o Senhor dá o sustento para os corvos, assim como o Senhor veste a erva do campo que tem uma duração tão pequena, assim também o Senhor cuidaria de nós. Mas, meu Deus, é muito difícil, Senhor Jesus, viver nesse mundo sem a ansiedade batendo no nosso coração em todos os momentos. São muitas as preocupações. Preocupações com a própria saúde, preocupações com a vida financeira, preocupações com a família, medo de terminar os dias sozinho e abandonado, medo do desprezo, da separação, medo de perder emprego. Tem gente, meu Pai, que o horário da noite, que era para ser o horário de descanso, o horário dela ir para a cama e dormir, recobrar as forças para o dia seguinte, tem gente, meu Deus, que não consegue. Por mais que ela esteja com sono, quando ela vai para a cama, ela não para de pensar nos problemas. Ela vira para um lado, ela vira para o outro, ela se levanta, ela bebe água, ela volta para a cama e o sono não vem. Dorme muito mal e quando chega a hora da manhã para se levantar, ela está com o corpo todo moído, com a cabeça pesada e dolorida. e assim, meu Deus, cada dia ela vai se abatendo mais por causa da ansiedade. Muitas das vezes, meu Pai, nós nos preocupamos com aqueles que nem sabem que a gente existe, com aqueles que só se lembram de nós quando estão precisando de alguma coisa. Assim tem sido a vida de muita gente, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu peço que nessa noite, quando essa pessoa for para a cama, a primeira coisa que eu te peço é que, ao deitar, ela logo pegue no sono. E que nessa noite, enquanto ela estiver dormindo, o teu Espírito Santo faça uma limpeza no coração dela, na mente dela e tire todas essas preocupações, tire essa ansiedade que está destruindo ela, Jesus. E que, ao acordar amanhã, ela venha a ser outra pessoa. Meu Deus, aqui estão os pedidos de oração. os problemas que as pessoas, meu Deus, escrevem aqui nos comentários. Então, visita cada pessoa e abençoa no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, também os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que estão sendo os discípulos do Senhor aqui do canal, que estão, meu Deus, compartilhando as orações aqui todos os dias nos seus grupos, nas suas redes sociais, nas suas páginas na internet. Abençoa, meu Pai, cuidando, não deixando nada faltar para eles. Abençoa esse que trabalha, cuida dele e protege ele em nome de Jesus. Nessa noite, nós entregamos todas as nossas preocupações nas tuas mãos. E o Senhor vai cuidar dessa pessoa e tudo dará certo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos a nossa vida, os nossos problemas e os nossos sonhos nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite para você que acompanha aqui as nossas orações para se tornar um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquela pessoa que é um instrumento para Deus usar. O sustentador é aquele que compartilha as orações que colocamos aqui no canal, que realizamos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Instagram, no Facebook, que coloca lá no status, que compartilha com os amigos. Esse é o sustentador da obra de Deus. Eu tenho aqui diante de mim o livro dos sustentadores, aonde eu oro todos os dias também, porque da mesma maneira que a pessoa está ajudando a obra de Deus, não pode faltar nada para ela. O que você pode fazer para ser um sustentador? É todas as orações que temos aqui, compartilhar essas orações em seus grupos, com os seus contatos. E se você quiser dar o seu nome para orar por você também, escreva agora aqui nos comentários o seu nome, pode ser inteiro, pode ser o primeiro, porque Deus sabe quem você é, e escreva, eu quero ser um sustentador da obra de Deus. Pronto. Aí eu coloco o seu nome e nós vamos estar orando. Deus sabe quem você é, Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua vontade de ajudar, e Ele vai te abençoar. inclusive, eu quero até dar os meus cumprimentos para você que já é um sustentador, muita gente aqui é sustentador, está ajudando a obra de Deus, está compartilhando, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, vai aparecer agora aqui no final mais orações, orações especiais que temos aqui no canal, que você pode ouvir a hora que você quiser. São esses quadros, aparece uma bolinha aqui, aparece também dois quadrados, esses quadrados são as orações. Que Deus abençoe você, fica com Deus, até a próxima oração da noite especial.